Olá pessoal, sejam bem-vindos ao GB Curso. Sou o professor Luciano Vernieri e nessa nossa aula de hoje nós vamos falar sobre equações de segundo grau, porém incompletas. E são equações que a gente pode resolver sem precisar utilizar a Bhaskara. Aí você pergunta, professor, mas posso usar Bhaskara? Pode, mas não tem necessidade. E nós vamos ensinar então nesse vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, também ative o sininho das notificações para ficar por dentro aqui do GB Curso. Mas vamos então àquilo que nos interessa, que é a nossa aula de hoje. Vamos ver aqui o seguinte. Nós vimos o quê? Por exemplo, isso aqui, Ax² mais Bx mais C igual a zero. Essa aqui nós chamamos de uma equação de segundo grau completa. completa, porque ela tem todos os coeficientes, o A, o B e o C. Agora, por exemplo, se eu tiver isso aqui, Ax² mais Bx que é igual a zero. Essa aqui também é uma equação de segundo grau, mas ela é incompleta, porque está faltando o termo independente que é o C. Logo, essa equação aqui nós podemos resolvê-la por meio de fatoração. Nós vamos aprender a fazer daqui um pouquinho. Um outro fato é esse aqui, Ax² mais C, que é igual a zero. Neste caso aqui, nos falta o termo que está na frente do X, ou seja, o Bx. Se eu não tenho esse Bx, ela também é incompleta, mas é de segundo grau, porque o termo do X² sempre tem que estar presente. Então, aqui nós temos duas equações incompletas e aqui nós temos uma equação completa. Esta aqui, nós usamos a básica. Essas duas aqui, essa aqui nós podemos usar o quê? A fatoração. Fatoração para fazer. E essa aqui, pessoal, é uma equação simples. Você passa o C para o outro lado, passa o A dividido e depois tira a raiz quadrada. Então, é bem tranquilo. Aqui é por raiz. Vou botar aqui, por raiz. E aqui é a nossa básica. Nem lembro mais como é que se escreve o básica. Eu acho que é assim. Tá? Ah, mas isso é regra, professor. Não, não é que é regra. Você pode usar básica em qualquer uma delas. Só que não tem necessidade de você usar básica aqui nem aqui. Mas se você quiser também, fique à vontade. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos fazer a nossa aula de hoje com equações de segundo grau incompletas. Lembrando que sempre terá que ter o coeficiente A. Senão, ela não é de segundo grau. Ela deixa de desistir de segundo grau. Vamos fazer uma questão aqui. 3x² mais 5x. Que é igual a zero. Bom, note o seguinte. Ela é uma equação de segundo grau, porque eu tenho aqui meu coeficiente A. Eu tenho o bzinho, que é 5. Mas o c, quem é o c? O c é zero. Se você quiser escrever ela de maneira completa, seria assim. 3x² mais 5x mais zero, que é igual a zero. Mas não precisa fazer isso aqui, porque o c é zero. O c é zero. E como é que eu faço para resolver esta equação sem utilizar a básica? Vocês lembram de uma aula, umas aulas atrás, que nós fizemos aí a fatoração? Quando nós tínhamos os termos, o fator comum. Note que eu tenho x aqui e eu tenho x aqui. Está vendo? Então, eu posso pegar x. X. Nesse caso, eu vou pegar só o x, porque 3 e 5 não dá para dividir eles. Eles são os meus primos aqui. Então, eu vou fazer o quê? E vou abrir um parênteses. Vou pegar o x. Vou pegar 3x². Vou dividir por esse x. Depois, vou dividir esse 5x por esse x. Como assim? Vamos lá. Pessoal, 3x² dividido por x. Aqui é 1, vai ficar 3. Porque não tem... Aqui é 1, 3 por 1 é 3. x² por x é x. Por quê, pessoal? Por que é x? Não é uma divisão? x² dividido por x. Não é isso? Não tem uma potência de mesma base? Não são uma divisão entre potência e mesma base? Faço aqui, x e eu subtraio os expoentes. 2 menos 1, logo que é igual a x. Foi isso que eu fiz. Então, fica 3x² por x dá 3x. x mais, porque aqui é mais, aqui é mais, é mais, com mais, é mais. 5x dividido por x dá 5, que é igual a 0. Por quê? 0 por x é 0. Pronto. E agora? Bom, agora ficou fácil. Note o seguinte, pessoal. Olha só, eu vou explicar aqui de um jeito que eu acho mais interessante. Eu quero saber quem é x, tá? Quem é x. Note o seguinte, vamos pegar aqui, x é igual a 0. Tá vendo isso aqui? 3x mais 5? Eu vou passar o quê? Dividindo o 0. Fica aqui em 3x mais 5, né? É 0 dividido por 3x mais 5. Logo, o x é igual a quem? 0 dividido por qualquer número é 0. Então, eu sei que um valor, uma raiz, é 0. Note que você pegar 0² é 0 vezes 3 é 0. Mais 5 vezes 0, que é 0, que é 0, 0 com 0 é 0, que é igual a 0. Tá? Pronto. Então, realmente, x, uma das raízes, é 0. Tá? E como é que eu faço para achar outra raiz? Tá vendo agora? E eu fiz o quê? Eu peguei aqui um x. Eu peguei o 3x mais 5 e passou dividindo o 0. Agora, eu vou passar dividindo quem? O x, ó. Então, eu pego como aqui? Vamos repetir aqui, ó. x, né? 3x mais 5, né? Que é igual a 0. Agora, eu vou passar o x dividindo. Fica quem? Fica 3x mais 5, que é igual a 0 sobre x. Ficou 3x mais 5, que é igual a 0. 3x, que é igual a, se 5 passa para lá, menos 5. Ficou x é igual a quem? Menos 5 sobre 3. Essa aqui é a outra raiz da nossa equação. Tá? De segundo grau. Tá, pessoal? Então, o que eu fiz aqui? Vamos recapitular. Note o seguinte. Primeiro fator. Qual é o fator comum? x. Tá aqui, tá aqui. Se, por exemplo, eu tivesse um número, um coeficiente que também fosse divisível pelos dois, também dava para usar. Mas aqui, no caso, só o x. Aí, você pega 3x ao quadrado dividido por x dá 3x. Mais 5x por x dá 5, que é igual a 0. Note que formou isso aqui, ó. 5 que multiplica isso aqui. Quando isso está multiplicando aqui, vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. x é igual a 0 dividido por 3x mais 5, dentro do parênteses, ó. Bonitinho. 0 dividido por isso aqui é 0, ó. Beleza? Tranquilo? Aí, nós fizemos, achamos o x. Agora, o que que acontece? Nós achamos o x. Agora eu quero saber o outro número que também, né, é raiz dessa equação. Aí, você pega, agora, repete, né, esta expressão que você encontrou, joga para cá. Só que você, ao invés de você pegar e passar o 3x mais 5 para baixo do 0, você vai baixar o x, ó. Fica 3x mais 5 que é igual a 0, passa o x dividindo, ficou 0 por x. 3x mais 5 é igual a 0. 3x é igual a menos 5, porque aqui é mais 5, passou para o outro lado o menos 5. Ficou a quem? x é igual a menos 5 sobre 3. Vamos ver se menos 5 sobre 3 é raiz, né, vamos ver se a gente acertou. Pode ser que eu tenha errado também, né, é possível. Vamos verificar se está certa a nossa conta, se realmente menos 5 terços é raiz dessa nossa equação. Vamos substituir, ó. 3 que multiplica quem? Menos 5 sobre 3, né, mais 5 que multiplica quem? Menos 5 sobre 3, que é igual a 0. Olha só, multiplica em 5, aqui é o quadrado, né, peraí. Vamos lá, vamos lá. 3 que multiplica quem? Aqui, ó, base negativa expande para positivo, vai dar 25 sobre 9. Mais, com aquele menos, dá menos, ó, menos 25 sobre 3, que é igual a 0. Tira o mínimo. Tira o mínimo aqui. Mínimo de 9, 3, é 9. Vou multiplicar aqui. Não, deixa... É, multiplica. 3 vezes 25, é 75. Tá, eu fiz direto aqui, ó. 9 dividido por 9, dá 1. 1 vezes 3, vezes 25, vai dar 75. Tá, fiz direto. Vamos lá. 3, 9 dividido por 3, dá 3. 3, é 3 vezes 25, vai dar menos 75, que é igual a 0. Por quê? Porque 0 dividido por 1, 9 dividido por 1, é 9. 9 dividido por 1, é 0, pronto. Então, elimina o mínimo. 75 menos 75 é 0, que é igual a 0. Pronto. Só para a gente descobrir aqui o valor. Beleza, pessoal? Espero que tenha entendido. Agora vamos ver, né, o outro caso disso aqui. Vamos tentar aqui, vamos ver. Vamos fazer outro caso de um termo faltando o Bzinho. Porque assim, só uma vez fica pouco, né? Vamos fazer umas duas questões para vocês massificarem também. Tá? Vamos lá. Vamos fazer outro aqui, ó. Da mesma forma. Por exemplo, tem aqui, ó. X ao quadrado menos X, que é igual a 0. Vamos fazer com calma isso aqui. Note o quê, pessoal? Eu tenho coeficiente A e eu tenho B, mas eu não tenho C. Ela é incompleta, eu posso fazer com fatoração. Posso usar Bhaskara? Posso. O alugado C, você vai colocar 0, beleza? Se você for usar Bhaskara. Tente fazer em casa. Tente fazer com Bhaskara. Vê se vai dar o mesmo resultado. Eu olho qual é o termo que está aqui, que está aqui. É o X, ó. X. X ao quadrado dividido por X é X. Menos. X dividido por X é 1, que é igual a 0. Por que que eu estou fazendo isso aqui? Se você multiplicar de volta, quer ver uma coisa? X vezes X, X ao quadrado. X vezes menos 1, menos X, que é igual a 0. O que que é a fatoração? É o método que tem de você fatorar uma soma ou uma subtração. É para isso que serve. Se você multiplicar de volta, dá o mesmo resultado. Note o que? Eu pego o meu X igual a 0. X menos 1 passa dividindo. Ficou quem? O X' né? Vamos dizer assim. 0 por isso aqui é 0. Sempre, pessoal, quando aqui for, no caso, for 2, A e B, 1 sempre será 0. Sempre haverá raiz? Bom, eu nunca vi, não tem. Vamos lá. Por quê? Porque o 0, você tem o A e o B, o 0, sempre vai dar 0 isso aqui. Porque 0 mais 0, ou 0 menos 0, é 0. E o segundo? Como é que a gente faz? Vamos lá, X que multiplica, X menos 1, que é igual a 0. Eu vou passar esse X dividindo agora. Dá quem? X menos 1, que é igual a 0 sobre X. Opa! É, sobre X. Vai dar quem? X. Ficou feio pra caramba isso aqui. X menos 1, que é igual a 0. Esse 1 aqui passa somando. X é igual a 1. Realmente, 1 ao quadrado é 1, menos 1 é 0. Então, acabou. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje sobre equações incompletas. Fizemos aqui com A e o B. Na próxima aula, vamos aprender a fazer com o A ao quadrado e o Czinho só. Tá? Bom, pessoal, bom, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Deus abençoe a todos. Bons estudos. Comente o vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, com quem está estudando também. Isso ajuda o canal a crescer e isso motiva ainda mais o IGV Cursos de trazer conteúdos novos pra vocês. Tá certo? Muito obrigado. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. E até a próxima. E valeu! E valeu!